O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente minha bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém.